Eu surgi no cenário político nacional em 1989, falando durante 15 segundos para todo o Brasil e postulando o cargo de presidente da república. Exatamente 13 anos depois de ter começado, após ter conseguido quase 5 milhões de votos em 1994, estou me afastando temporariamente da disputa presidencial. E por quê? Simplesmente porque é impossível ser vitorioso numa luta tão desigual, em que eu falo sempre durante alguns segundos e os outros candidatos têm 5 a 6 minutos ou até mais tempo para expor suas ideias. Por isso, concorrerei nesta eleição ao cargo de deputado federal pelo Pruna com o número 5656. Meu nome é Neas. Não posso ficar de braços cruzados vendo o aniquilamento progressivo de todos os valores da sociedade e assistindo ao esfacelamento programado da nação que se transforma rapidamente numa colônia das transnacionais. Pela primeira vez, serei candidato ao cargo de deputado federal pelo Pruna com o número 5656. Meu nome é Neas. Vejo desaparecerem a ordem e a autoridade em todos os níveis e, com isso, a transformação da sociedade em um bando de lobos famintos, lutando cada um pela sua própria subsistência. Isso também porque o fantasma do desemprego assola todas as famílias e é contra esse estado em um bando de coisas, essa deterioração da sociedade, que estarei no Congresso Nacional, onde serei uma voz com absoluta e total independência e serei eleito pelo mesmo partido que criei em todo o Brasil, o Pruna, sob o número 5656. Meu nome é Neas. Não desistir, em definitivo, da disputa presidencial. Isso é um recuo estratégico, recuo que é fundamental para que o Pruna possa ter uma representação sólida, vibrante, independente no Congresso Nacional. Este recuo não é definitivo e eu serei eleito pelos meus eleitores, pelos mesmos eleitores do Pruna, agora os eleitores de São Paulo. Sou candidato a deputado federal. Meu número é 5656. Meu nome é Neas. Nunca fui vereador, nem deputado, nem senador, nem ocupei qualquer cargo político. Por isso, o recado é específico para os meus eleitores, que me conhecem desde 1989, quando concorri pela primeira vez à presidência da República. Desta vez, serei candidato ao cargo de deputado federal pelo Pruna, com o número 5656. Sou o presidente nacional do partido. O meu número é 5656. Jamais trairei meus eleitores. Meu nome é Neas.